Uma jovem médica que morreu na Transbrasiliana, autora de Promissão, Leandro Max, está pelo local com o André Cremonês, local do velório, aqui na cidade de Bauru, Leandro. Oi Rodrigo, BR 153 Transbrasiliana em Promissão. O corpo da médica Gabriela Lopes, de 27 anos, está sendo velado no Salão Nobre, a gente consegue observar até o nome dela ali, ó, Salões Nobres. E o corpo dela está sendo velado nesse momento, alguns parentes estão aqui, eles preferem não conversar com a gente porque foi realmente uma tragédia. Rodrigo, nós temos as imagens da rodovia e a gente observa que o carro ficou partido ao meio, ferro retorcido, uma imagem lamentável, muito feia até da gente ver, porque é uma gravidade, assim, de um acidente muito grande, né? O carro, um cobalt, um veículo sedã, ele não resistiu a praticamente nada, até mesmo o motor do veículo, ele foi arrancado. E a médica Gabriela, infelizmente, ela estava dirigindo esse veículo, ela estava indo para a cidade de São José do Rio Preto, quando esse acidente aconteceu. Realmente uma tragédia, Rodrigo. O motorista do caminhão, Scania, um veículo grande, ele não sofreu nenhum ferimento e a concessionária que administra a rodovia, que é a Triunfo, ela esteve no local, prestou toda a assistência possível, mas quando as equipes estiveram ali, a médica já estava morta, não tinha nem o que ser feito. Mas a gente observa vários pedaços do carro ali, espalhados pela rodovia, muito escura, é o que a gente consegue observar no vídeo, não é para menos, é uma BR, mas isso chama muito a atenção, o que dificulta ainda mais a visibilidade do motorista. A Gabriela se formou em Medicina, Rodrigo, pela Universidade de Marília, a Unimar, fazia residência em ginecologia e obstetricia, ou melhor, obstetricia, e seguia para São José do Rio Preto no momento do acidente que foi até o que eu contei aqui anteriormente. Nossos sentimentos a toda a família, Rodrigo, não é para menos, né?